Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Criando e Reciclando. Meus amores, e olha só o que vamos retirar do lixo, vamos estar reciclando, reutilizando. Eu vou precisar de dois potes de margarina, um pequeno e um grande desse tamanho. E vamos começar a fazer toda a limpeza, tirar essa tinta, deixar todo limpinho, dessa forma, branquinho, sem nenhuma tinta. E vamos começar a usar a nossa criatividade. Eu vou precisar de uma tinta, vou usar o branco, mas você utiliza a cor que você gosta, a cor que você tem na sua casa. Eu estou usando o branco, porque eu vou usar o papel para decopagem, para combinar. Então, eu vou deixar ele mesmo branco. Agora, vamos estar precisando de uma dobradiça, desse tamanho. Se você quiser estar utilizando duas dobradiças ou uma maior, também dá certo. Mas, vou estar utilizando somente uma aqui nessa parte do meio. Vamos começar a fazer toda a marcação. Eu vou fazer essa marcação e depois vamos estar recortando. Eu vou fazer essa marcação. Eu vou fazer essa marcação. Pronto, fez a marcação, fez o corte. Agora, vamos marcar os quatro furos. Você fura com um preguinho quente, um estilete, alguma coisa. Vai ficar desse jeito. E vamos estar utilizando um pedacinho de arame. Agora, meus amores, eu vou estar utilizando um pouquinho de cola quente, mas é só para fixar na hora. Porque, com o tempo, a coloca a gente vai soltar. Então, para deixar o nosso trabalho bem firme, fixo, eu vou estar utilizando um pedacinho desse arame de artesanato para deixar o nosso trabalho bem firme com segurança. 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 Tanto. Tchau, tchau. Agora vamos começar a decorar. Eu optei a usar esse papel para decopagem, que é bem fácil de ser encontrado, é baratinho. Mas se você gosta de fazer desenho, gosta de pintar, fica super legal também. Meus amores, esse resultado ficou a coisa mais linda, ficou muito bonito, muito fofo. Agora vamos precisar de cola branca, eu misturei com um pouquinho de água. Vamos só passar no nosso pote e estar colocando o papel decompagem. Dessa forma é bem simples. Tem que ter bastante paciência. Gente, mas o resultado ficou perfeito. Não posso esquecer de pedir para você, que ainda não é inscrito, posso estar se inscrevendo, curtindo e compartilhando o nosso canal. Tem muitos vídeos aí, peço que vocês possam dar uma olhadinha. Estar curtindo, comentando. Gente, tem bastante coisa legal que você pode estar utilizando. Estou ajudando o meu ambiente a reciclar, a ocupar seu tempo. E olha só como está ficando lindo, perfeito. Essas borboletas, amo borboletas. Olha só que lindo. Muito fofo. E olha só que lindo. E olha só que lindo. Agora, vamos dar um acabamento da nossa peça. Eu estou utilizando essas pérolas, umas grandes e outras pequenas. Vou colocar essa maio no meio, no centro, para dar um destaque. Poder abrir a nossa peça, que ficou lindo. Vou estar utilizando a cola quente. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você não tiver esse papel, você pode estar pintando, desenhando. Use a sua criatividade. Esse resultado, olha essa imagem, que coisa linda, a perfeição. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês possam ter gostado. Compartilha, comenta E até o próximo vídeo E olha essa perfeição Gente